Repertório novo da Ranha dos Paredões Canta! Gabriel Príncipe É pra tocar no paredão Faz um tempo que você me deixou Sofrendo com essa dor Olha um pouco para trás E o quanto me amado Feito bobo, acreditei Vem sofrer quem mais te amou Mais te amou Tua boca, o teu olhar, teu sorriso Isso sim que eu preciso Se te tenho do meu lado Me sinto no paraíso Volta logo Nunca mais Não sou mais feliz contigo Não contigo Onde estás? Tu sem mim Encontrei o dono do amor Que é fiel a mim Esse sim me dá valor E como eu sinto? Já falei Sinto muito Acabou Acabou Hino da verdura Volta logo Volta logo Volta logo Nunca mais Sinto muito Acabou 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 Valeu Valeu minha amiga Liene Show Você é top galega Se é sucesso Agenda história Agenda história